Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item não tá disponível ainda, mas ele vai ficar disponível amanhã com 350 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal vai ser aqui nesse mapa, mas primeiro você vai ter que clicar aqui Já faz os passos agora pra amanhã você tentar ganhar o item Entra no grupo aqui, beleza? Você vai ter que entrar nesse grupo aqui, beleza? E depois você volta aqui e eu vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer lá, certo? Volta e entra no jogo, galera aqui, tá falando aqui a hora que ele vai ficar disponível, 23 horas e 34 minutos Isso significa que é o que? Amanhã, beleza? 7 horas da noite ele vai estar disponível aqui, tá vendo? Tá até na placa aqui ó, amanhã 7 horas da noite, tá vendo? Dia 14 de 2023, 7 horas da noite Aqui tá 6 porque é o horário do país do criador, beleza? Pra nós aqui é 7 horas da noite, horário de Brasília, certo? Então galera, pra ganhar o item é o seguinte, você tem que entrar no grupo, tá falando aqui, beleza? Entra no grupo lá, e o que você tem que fazer é o seguinte Você vai ter que ficar aqui 20 minutos no mapa Ficou 20 minutos no mapa, você clica aqui, resgata o seu item se você for um dos primeiros 350, beleza? Então galera, é amanhã às 7 horas da noite Você entra aqui, entra um pouco antes galera, pra você ter a chance de ganhar o item, beleza? O cabelo tá aqui ó, tá vendo ele ali ó, certo? Aí você entra aqui, ficou 20 minutos, aqui tem um tempo aqui que vai mostrar quanto tempo você tá Completou os 20? Clica aqui em resgatar o seu item, certo galera? Então é isso que vocês tem que fazer amanhã, beleza galera? Então é isso, vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo Certo galera? Qualquer novidade sobre esse item eu trago pra vocês aí, beleza? Então é isso galerinha, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui adiós e tchau!